Olá a todos e a todas da comunidade da Unesp. Eu sou a professora Clarice Massim Calhari, pró-reitora de graduação e venho trazer uma mensagem das ações da Prograde neste grave momento de crise que estamos atravessando. Diante das novas medidas de contenção estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo, não é recomendado que os estudantes, os docentes, os servidores técnico-administrativos frequentem as instalações das unidades. No entanto, a manutenção da comunicação com nossos estudantes neste momento é o mais importante, porque as iniciativas de diálogo, de acolhimento, de proteção mútua são imprescindíveis. O calendário escolar não foi suspenso na Unesp, uma vez que diversas atividades continuam em andamento, sendo realizadas por docentes e estudantes em suas casas neste momento de isolamento domiciliar. O intuito é preservar os vínculos acadêmicos, oferecendo apoio aos estudantes neste momento crítico. Sabendo que nem todos os nossos estudantes têm a mesma oportunidade de acesso à internet a partir de suas residências, a Prograde tem incentivado as unidades a adotar medidas solidárias para efetivar o acesso à internet pelos estudantes a partir de suas casas, tais como a manutenção do funcionamento das moradias, a intensificação da comunicação via redes sociais e outras medidas que as unidades julguem necessárias. E nas disciplinas que continuam suas atividades remotamente, recomenda-se a adaptação dessas atividades solicitadas às possibilidades de conexão dos discentes, mesmo porque o escopo de atividades a serem desenvolvidas é múltiplo, indo desde a adoção de estudos dirigidos e metodologias ativas até o emprego de tecnologias digitais de formação e comunicação a partir de plataformas de ensino. Entretanto, a continuidade das atividades das disciplinas é opcional, uma vez que nem todas elas têm uma natureza que permite a sua realização com atividades remotas. Por exemplo, no caso de disciplinas práticas, será necessária a retomada dessas atividades após o retorno das atividades presenciais, quando o calendário escolar será reutilizado. Quando desta posterior reformulação do calendário, poderá haver diferenças no andamento das disciplinas de cada curso de graduação, que deverão ser consideradas. No caso de terem sido adotadas estratégias de ensino-aprendizado não presenciais, o período dessas atividades deve ser considerado como letivo, sendo computado para o atingimento dos 100 dias semestrais. Quando da alteração do calendário, o horário antes destinado à realização dessas disciplinas, poderá ser ocupado com disciplinas práticas ou teórico-práticas que precisam repor a carga horária presencial completa. Tenha um esforço de colaboração com docentes e docentes dessas disciplinas, que futuramente precisarão repor a carga horária presencial completa. Por esse motivo, recomenda-se que a adequação dos calendários seja feita por curso. Apesar da continuidade das disciplinas remotamente não ser obrigatória, a Prograde tem incentivado a sua realização. E, para os docentes que desejem desenvolver com seus alunos atividades remotas de ensino-aprendizagem, a Prograde, com o apoio do Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, o IEP3, congregou um grupo de voluntários, que conta inclusive com professores aposentados, para o apoio aos nossos docentes, a partir da página Tecnologias Digitais de Apoio ao Ensino e Aprendizagem. E é um ambiente em que estão divulgados tutoriais, dicas, ferramentas, links para websites de conteúdo, bem como a realização de lives, inclusive com plantões de atendimento diários e treinamentos para uso de metodologias pedagógicas e ferramentas específicas. A Unesco disponibiliza acesso gratuito às ferramentas do G Suite a todos os docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, a partir do e-mail institucional. E, além disso, as bibliotecas da Universidade disponibilizam material de apoio para o desenvolvimento das atividades de graduação, com livros digitais, periódicos e repositórios. Estamos vivendo um momento ímpar, para o qual nenhum movimento da história nos preparou. Momentos excepcionais como este, muitas vezes, pedem medidas excepcionais. Mas todos os momentos, e sobretudo este, pedem solidariedade, compreensão, esforço coletivo, acolhimento. A Prograde se coloca à disposição para o atendimento da comunidade, a partir dos seus canais de comunicação, especialmente a partir do e-mail da Prograde, neste momento em que a Prograde tem se mantido no atendimento do teletrabalho. E, por fim, pedimos a atenção da comunidade de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, a atualização dos comunicados do Comitê Unesco Covid-19, uma vez que as recomendações podem ser vistas a qualquer momento. Muito obrigada a todos e a todas. Boa sorte e muita união para toda a nossa comunidade. Cuidem-se e protejam-se bem. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti